Fala meu povo galerístico! Bom, olha gente, eu vou tentar desenhar aqui um Dr. Gore, vai! Eu vou fazer uma versão do Dr. Gore meio rapidão, bem rabiscado mesmo, porque faz tempo que eu não desenho, eu só dou desenho de vez em quando. Desenho comigo ultimamente só no canal do Studio Play, aí eu vou lá, vejo uns desenhos e coisa. Vamos começar aqui a fazer uns rabiscos. O ruim aqui, gente, de desenhar, fazer tipo um desenho do Gore, é os óculos. O óculos é o mais coisado de tudo. E essa pontinha da touca aqui que eu nunca lembro onde é que é, o lugar certo. Ah não, as orelhas, as orelhas é pior ainda, que eu não sei onde fica as orelhas. Vamos desenhar aqui um pescoço mais ou menos. Eu pus a câmera de um jeito aqui pra... Ai, não vai aparecer tudo que eu fiz aqui, hein? Eu não vai aparecer, mas tudo bem. Embora que eu não fiz o corpo, tá? Eu só fiz aqui mais ou menos a parte de cima aqui do... Vocês viram na capa aí, né? Na capa tem a imagem completa. Aí vocês podem ver como é que ficou, pelo menos, essa parte de baixo aí. Tá certo que não apareceu na câmera, mas enfim, vamos lá. É, fazer aqui o ombro, pá. Agora vamos pra... Ei, meu Deus do céu, essa é a pior parte. É o que fica mais rabiscado aqui, é o óculos, porque... É complicado desenhar as lentes assim, redondas. Se eu soubesse que eu ia fazer uns desenhos do Gore, eu tinha escolhido um óculos quadrado quando eu comecei. Mas enfim, narizão aqui meio redondo, que é nariz de gente afrodescendente, que tem que falar assim. Não pode falar nariz de negrão. Se falar nariz de negrão, dá o pessoal coisa. Beição, né? Tudo tição tem um beição. Fazer um risquinho aqui pra dizer um sorriso. Isso daqui é uma barbichinha. Eu tenho uns jogadores de futebol de salão, é cinco fios de cada lado do queixo. Agora vamos tentar fazer a touca aqui. Eu não sei como é que vai ficar, hein? Bom, vocês viram mais ou menos como é que fica aí na capa, mas ficou mais ou menos desse jeito aqui. Eu vou tirar uma foto depois e vou fazer a capa com a foto dessa imagem aqui na touca. Eu fiquei meio testudão, hein? Mas tudo bem, vai. É, eu fiquei meio testudo. Eu tô tentando desenhar um pra mim deixar tipo uma logomarquinha do canal, entendeu? Um desenhinho. Aí põe lá doutor Gore e põe o desenhinho por cima. Eu já fiz alguns, mas eu não achei que ficou muito da hora, então eu tô tentando elaborar outros aqui. Vamos lá, bolinha, 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 zero a zero. Aqui é a parte de trás da touca, porque tem o queixo ali, ó. Ah, tá ficando mais ou menos. Eu vou fazer aqui os cabelos do Zói. É pestana que faz isso daí, né? Não, sobrancelha. Sobrancelha. Tem umas mulheres que fazem sobrancelha com canetinha. Até que tem umas que fica mais ou menos, mas tem umas que fica meio rabiscada. É, sobrancelha de canetinha é complicado. Não é nem rina isso daí. É um rinoceronte as sobrancelhas. O sorrisinho, o nariz. Aí eu fiz aula de desenho com o professor aqui da cidade, um dos desenhistas mais famosos e, assim, importantes aqui na cidade de Bauru, que chamava Alcione Torres Agostinho. Aí você digitar no Google aí vai aparecer alguma coisa dele. Ele era caricaturista, escultor, pintor. Não, o cara era, como diria o moço, era travesti. Ele fazia de tudo. Então, ele falou que, dependendo do desenho que você fizer, eu vou ver se dá pra fazer na frente aqui. Deixar só a parte de fora bem grossão. Você pode ver que tem alguns desenhos da Disney, pelo menos do Gibi. Mas tem porque eu não leio do Gibi da Disney, que são assim. Eles dão muita força no traço externo do desenho pra ficar bem da hora. Mas, enfim, aqui nós só estamos rabiscando o Gore. Vamos ver como vai ficar esse Gore rabiscado. Eu não gostei. Esse Gore ficou muito, assim, muito coisado, hein? Um traço muito coisado. Eu não gostei. Eu prefiro o traço mais molecadinho, mais infantil. Fazer o zíper da brusa aqui. Vamos lá. Cadê os negócios do coisa? Desce, desce, desce. Tá embaixo aqui o ombro do Gore. O outro ombro do Gore. Cadê? Fecha aí. Então, risquinho aqui. Cadê as bolinhas? As bolinhas do YouTube e do Twitter. Queria que eu mais ou menos dizer que você tá... Vai de quando tá escrito o Dr. Gore aqui. É, vocês não tá vendo, né? Mas vocês viram na imagem da capa do vídeo. Ok? Então, vocês não tá vendo mesmo? Então, vamos lá. Bolinha. Aperta a bolinha. Aperta a bolinha. Bolinha, 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 bolinha. É, no... Quem joga muito PlayStation... Jogou muito PlayStation, né? Porque é Xbox, essas coisas veio tudo depois. Então, você acostumou a falar bolinha. Então, dependendo do jogo que você vai jogar, que você jogava no PlayStation, você for jogar no Xbox, vai falar bolinha, mas não é bolinha. Lá é letra, é X, B, Y e acho que A. E no PlayStation é quadrado, triângulo, bolinha e X. Só o X que repete. Vamos com a touca do Gore, querido. Obrigado a vocês que verem os vídeos aí, hein? Deixa o like, deixa o comentário. E dia 27, hein, gente? Dia 27 de janeiro. Se você estiver vendo esse vídeo depois, já foi. Dia 27 de janeiro a gente vai sortear duas canecas do Dr. Gore. E você vai poder escolher a estampa. Eu vou te dar uma opção de estampa. Você vai escolher a estampa. Depois eu vou mandar a caneca pra você. Mas só até o dia 27 de janeiro. Fevereiro, né? Fevereiro. 27 de fevereiro vai ser a live onde a gente vai fazer o sorteio do negócio. E eu vou esconder o vídeo depois, antes do dia. Porque senão o nego vai querer um monte de comentário no dia e não vai dar certo. E é um comentário só por pessoa, hein? Não vale duas pessoas concorrem com o negócio pra ficar coisado. Aí não ficou legal esse escuro aqui, não. Os dois escuros, mas tudo bem, vai. Vamos dar uma fortalecida nessas coisas aqui. É isso daqui que eu falei pra você, do Alcione, deixar o traço de fora. Só o de fora só. Bem grosso que diz ele que dava um poder pro desenho. Aí o professor Alcione, ele pediu uns desenhos meus, umas tirinhas que eu fazia do trio galego. Aí eu dei pra ele. Só que ao invés de tirar xerox do negócio, ele fez uma exposição. Ao invés de tirar o xerox dos desenhos pra coisa... Ah, ele pegou e colou meus desenhos, tudo nos negócios, uns papelzão duro. Eu quero fazer um vídeo, eu vou mostrar pra vocês as tirinhas minhas do trio galego. Faz tempo que eu não desenho o trio galego. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo que desenha no trio galego. O trio galego, o trio não, eu vou desenhar só um só. Porque é que nem a Turma da Mônica, um é igual a todos. Muda o quê? O cabelo, muda o cabelo, o zóio, a boca. O formato da cara é tudo igual. É tudo a mesma coisa. É trio galego e garoto cumba. Aí eu vou mostrar pra vocês como era. E isso, não sei se vocês lembram aí de um vídeo que eu fiz falando de uma apresentação que a gente fez lá no Mato Grosso. É, o nosso... Esses desenhos que eu fazia eram baseados nem em mim. No meu irmão, no meu primo e no meu outro primo. A assinatura do Gori. A assinatura mais ou menos aqui. Doutor Gori. É isso aí. Obrigado, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E eu fui! Obrigado, deixa o seu like, deixa o seu like.